Salve, salve, gurizada do YouTube, Fernando 3578 na área, sejam todos bem-vindos para mais um Free For All M92, vamos embora, já ouvi barulho de sniper, já ouvi barulho de granadeira, já ouvi barulho de tudo, um já deitei, o que eu consegui encontrar já deitei, vamos embora, sniperzinho para cá, pegar mais um, beleza, vamos largar nosso OIV, para ver os bonecos se alguém aparece, para a festa, o cara vindo por aqui, aqui, ó, vem, 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 nossa, vou morir para o cara, mori para o cara, filha da mãe, vamos embora, simbólico bagulho, ainda está piscante, beleza, aqui, o cara já tem um cara xingando, eita, não vi o japa, japa delete, não vi ele, Clamor, eita, mira ruim, eita, júnior, bem feito, tomou, se arromba ali, piado, eita, nossa, não morreu, cara, nossa, eita, eita, cara, de novo o japa, troca? Nossa, japa, tu tá foda, hein, cara, tu é da elite mesmo, velho, nossa senhora, cara, tenho que mudar de classe, vou voltar para vector de novo, 5 para 6, cara, tu negativo, eita, referral, eita,نا, eita, esse cara, vamos embora, Outro mundo ainda O pessoal tá começando a camperar Beleza Beleza Eita, não, cai de novo, tu, Junior Vai caçar um outro, velho, filha da mãe Eita, porra O japa tá camperando, o japa tá camperando Nossa, se eu não me matar esse cara aí O Junior, filha da mãe Parece que eu ia falar filha da puta Mas então eu falo filha da puta O japa ainda tá camperante ali, velho Matemos ele cego, hein Vamos embora, vamos embora daqui Beleza, UAV Beleza, UAV recon está chegando UAV online Beleza Vem, vem boneco Vem Vem Ah, não vê Vamos, UAV atualiza, UAV Tem 90 aqui, cara Beleza Beleza Agora fudeu Eita Nossa, se eu não me matar esse cara aí Simbora Soltar nosso predador Tentar pegar nosso helicóptero Olha aqui Double, double, double Um só Cara xingando Eita, perdi o meu helicóptero de novo Tá foda, hein, cara Hoje tá foda Quer dizer uma partidinha boa pra vocês aí Mas Hoje não vai dar, cara Eita Caralho, hein, cara O japa tá foda, hein, cara Como é que tá aqui Júnior me fudeu Tá com o Cesar na frente Nossa, entreguei minha posição Peguei esse guiado Nossa, japa, filha da puta Eita, tomei uma dosada, hein, cara Beleza Nem devia ter perdido tempo Olhada Nossa Nossa Aí foi bonito, hein, cara Nossa Nossa, cara Nossa, mori, cara Soltar logo essa porra aqui Camperzinha Camperzinha Um camperzinho aqui Mais um camperzinho aqui Mais um camperzinho aqui Mais um camperzinho aqui Nossa, tá frenético Mais um camperzinho aqui Eita 28, falta 2 Eita, perdemos Ah, tava legal também Um bagulho, cara 28, cara Foi uma partida muito frenética Grisada Pensei que eu ia ganhar Mas não deu dessa vez De novo, cara Valeu, então, Grisada Um forte abraço Riquem bem Tá passando o vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.